Eu queria ser tudo pra você, mas não foi assim como eu pensei Quando você me deixou tão sozinho, sem teu amor, sem teu carinho, não consigo te esquecer E Deus é maravilhoso, e Deus me curou Bora lá, minha gente, eu já fiz a cirurgia, vai fazer mais de 20 dias Eu já tô curado, já tô sarado, já passei por todos os processos que tinha que passar Eu agora estou em tempo real, falando pra você aí Que Deus é maravilhoso, eu voltei com tudo E vou explicar um pouquinho a vocês de tudo que aconteceu Vou resumir pra vocês, bem rápido O que aconteceu? Eu tinha um cicho na cabeça, onde eu tinha medo de fazer a cirurgia E tava com medo de saber o que era Daí eu fiz o resumo de rotina e deu tudo certo Só quando eu quero apenas um cicho e eu precisava fazer uma cirurgia Daí eu corri pra fazer essa cirurgia E já fiz faz tempo, vai fazer mais de 20 dias que eu fiz Aqui, inclusive, já estou sarado Já, entendeu? Tirei, tinha um cicho bem grande aqui na minha cabeça Por isso que, geralmente, apareceu com o cabelo meio que grandinho aqui em cima Porque eu tinha medo, tinha vergonha E as pessoas sempre perguntavam o que era aquilo E eu ficava com medo Enfim, né? E eu só resolvi contar a vocês Depois que deu certo Porque eu tava com medo De contar aqui Como essas coisas estão erradas Feito Eu contava as coisas da minha casa Vinha aqui e dava errado Contava e vinha errado E às vezes eu pensava que Era coisa da minha cabeça Ou coisa da cabeça das outras pessoas Mas, realmente Tem muita gente negativa E tem muita gente torcendo contra Do mesmo jeito que tem muita gente torcendo a favor E, graças a Deus, é que eu tô aqui, né? Bem Ótimo Agora eu vou votar ativa, né? Que eu tive que ter esse tempo Agora eu vou arrumar minha mala Que amanhã eu vou encontrar várias pessoas Que vocês gostam Isso mesmo, né? Vou arrumar minha mala aqui Simples e rápido Porque isso só vai ser um viagem de dois dias E vocês vão ficar sabendo de tudo, né? Amanhã eu vou contar vocês Que eu errei Volta